Fala aí galera! Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vou dar um passeio aí. Calma! Se liga aí, olha só onde a gente tá. Se liga aí o que a gente vai fazer hoje. Uma dica super legal pra você. Se liga aí no canal. Fala aí, Davi. Se liga aí, espera aí. Olha só galera, eu sou a Janine. Aqui do canal. Sou da Via. E essa é a... Ana. E a gente tá aqui hoje. Uma dica super legal pra você, pra família. Que tá aqui no Rio de Janeiro. De férias, pra curtir com a família. Final de semana, sábado, domingo. Não sabe o que fazer? Olha aqui, ó. Nós estamos na frente do... Aquarrio. Uma super dica. Você vem aqui no Aquarrio. E também você se diverte na... Roda gigante. Um pertinho do outro. Um do ladinho do outro. Se liga aí. Vamos embora lá. Vamos embora entrar lá no Aquarrio? Vamos lá no Aquarrio, gente. Bora. Oi gente, a gente tá filmado no canal. A gente tá aqui, ó. O Aquarrio. A gente tá lá no Aquarrio fazendo um vídeo pra vocês. Aqui tá um recente, um recente de Ceará. Eu já fui lá em Manaus, porque eu não me lembro aquele jogo, só tem que ter dinhinho. E aqui tá o... O outro de... Sei lá o que? Aqui tá o tubarão. Acho que é branco. Também de olho. Ali tem restaurantezinhos. Também pedra, aquilo lá. O general, sei lá o que. Ali tem uma raia. Vamos ver o que é o que? Ó, gente. Dica aqui, ó. O outro é o ingresso do Aquarrio pela internet. Pra não enfrentar fila. Pra praticar... Aqui na Aquarrio, olha só o polvo que eles fizeram com o material reciclável. Olha só. Olha quanto lixo que eles retiraram do mar aqui do Rio de Janeiro. Olha quanto lixo que faz mal pros nossos peixes. Viu só? Pra habitar natural deles. O gol foi sem sucesso. É uma rampa. Tem acessibilidade. As pessoas conseguem entrar na boa. Olha o peixe piranha. O peixe piranha é, né? Não sei o que é isso. E ele é aqui. Ó. Aquele ali é aquele peixe do clipe. Lá no fundão. Lá no fundão? Vamos lá. Chegando. Tem muita rampa. Muita rampa. Muita rampa. aqui de lixo, que essa baleia demora, que o lixo que me deu dessa baleia demora oitenta anos pra se ter com o povo, e tem cem quilos, mais ou menos cem quilos de lixo, pra ter lixo, sem quente. Então, por favor, não joguem lixo em barra. Tchau, tchau. 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 O seu tamanho! Bora lá? Agora a gente tá com uma roda gigante, que é gigante mesmo! Por que será que tinha uma roda gigante? Olha a vista! Dá pra ver o negócio lá? Agora vamos botar junto! Crianças, a gente ganha o binóculo! E dos professores... E dos professores também a gente ganha o binóculo! Que é a mesma das crianças e dos professores! Ou você ganha o binóculo, ou você também pode comprar o binóculo! Pra ver essa vista! Olha a gente! Dá pra ver um monte de coelhas! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tá vendo alguma coisa! Dá pra ver pessoas! Olha ali! Deixa um like! Inscreve no canal! Ative o sininho! Ana! Ana, like ou dislike? Vai aqui! Olha a árvore! Tem um cheiro ruim! Tem um barcão ali! O barcão é! E lá atrás! Olha! A arrozinha do amanhã! Olha aqui! Tem que ver isso! Antes de tudo é! Vá amanhã! Olha! As montas! Hum... Tava não é bom mesmo! Rota de gonde! Você o que? Eu amo roda de gonde! Caraca! Hum... O que? Tá dando vento, já! Esse aqui! Esse tem meu de altura A gente tá aqui no meio de tudo praticamente Lá perto da ponte é Caxias Pra lá é Niterói E pra lá tá nosso Rio de Janeiro E mais pra praia de Caxias eu não falo sobre ninguém Gente, agora a gente tá no topão de tudo Tá no topo, topo, topo Agora dá pra ver tudo mesmo Tá mesmo binóculo, cara? Agora a gente tá pra ver tudo Olha, dá pra ver ou só? Não, dá pra ver ou só não Ó, gente, agora Olha lá o Maracanã Olha lá o Cristo Redentor Olha lá, gente Não dá pra ver Agora a gente ainda dá pra ver o pão de açúcar Olha lá o pão de açúcar cheio de prédio em volta Muito maneiro, né? Eu tenho medo Tá com medo? Tá com medo? Meu pai tem muito medo Ele tem medo de altura Não dá pra ver 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 E aí a gente foi todos os passeios aqui Gostou? Sim Eu adoré a gente A gente foi na roda de vento Tem que ter a luz aqui Olha ali O que a gente ia fazer depois? Batear pelo rio histórico Onde começou toda a história do rio Vai ficar pra outro rio É a antiga É a antiga É a antiga É a antiga Agora a gente vai passar pelo rio histórico Tá, gente? Deixa o like Ainda não Ainda não acabou Ainda não 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 progresso ó eu a a o e o e M.K.